Shopping lotado, restaurante cheio Pra todo lado, corações vermelhos Amor escrito em todos os letreiros Tortura pra qualquer solteiro Era pra ser apenas um dia normal Mas a real é que eu tô mal A minha cama de casal não tem casal Eu odeio o dia 12 Porque eu ainda te amo e te quero aqui Porque todo dia 12 é dose Saudade me fode Eu odeio o dia 12 Porque eu ainda te amo e te quero aqui Eu odeio o dia 12 É dose, saudade me fode Vou comemorar o quê? Se eu não tenho você Compro presente pra quem? Shopping lotado, restaurante cheio Pra todo lado, corações vermelhos Amor escrito em todos os letreiros Tortura pra qualquer solteiro Era pra ser apenas um dia normal Mas a real é que eu tô mal A minha cama de casal não tem casal Eu odeio o dia 12 Eu odeio o dia 12 Porque eu ainda te amo e te quero aqui Eu odeio o dia 12 É dose, saudade me fode Eu odeio o dia 12 Porque eu ainda te amo e te quero aqui Eu odeio o dia 12 É dose, saudade me fode Eu odeio o dia 12 Eu odeio o dia 10